Muito bem, dizem-nos que a progressão aritmética AI é definida por esta fórmula, onde o termo de ordem I na progressão será 4 mais 3 vezes I menos 1, o que é A20. E então, A20 é o vigésimo termo na progressão e convido-vos a pararem o vídeo e a descobrirem qual é o vigésimo termo. Bem, podemos pensar nisto desta forma, A20, vamos simplesmente usar a definição do termo de ordem I, sempre que virmos um I, substituímos por 20, então será 4 mais 3 vezes 20 menos 1. Então, mais uma vez, apenas para ser clara, A20, onde em vez de AI, sempre que virmos um I, colocamos um 20. E agora podemos apenas fazer as contas para saber a que é que isto será igual. Isto será igual a 4 mais 3 vezes 20 menos 1, que é 19. 3 vezes 19, vamos ver. 3 vezes 19 é 57, certo? É 30 mais 27, sim. Isto é 57. E 4 mais 57 é igual a 61. Então, o vigésimo termo nesta progressão aritmética será 61. Vamos fazer outro destes. E aqui dizem-nos que a progressão aritmética AI é definida pela fórmula A1. Dão-nos o primeiro termo e dizem, em relação a todos os outros termos, então AI estão a defini-lo em função dos termos anteriores. Então, AI será AI menos 1 menos 2. Então, esta é, na realidade, uma definição por recorrência da nossa progressão aritmética. Vamos ver o que conseguimos fazer com isto. Então, A5. A5 será igual a... Vamos usar esta segunda linha. A5 será igual a A4 menos 2. Bom, mas não sabemos ainda quanto é A4. Então, vamos tentar descobrir. Poderíamos dizer que A4 é igual a... Se usarmos novamente a segunda linha, será A3 menos 2. Continuamos a não saber quanto é A3. Vou continuar a trocar de cores, só porque fica engraçado. A3 será igual a A3 menos 1. Então, A2 menos 2. Continuamos a não saber quanto é A2. E então, poderíamos escrever... A2 é igual a A2 menos 1. E isso é A1 menos 2. Agora, felizmente, sabemos quanto é A1. A1 é menos 7. A1 é menos 7. Então, se isto é menos 7, então A2 é menos 7 menos 2, o que é igual a menos 9. Bom, isto começa a ajudar-nos, porque se A2 é menos 9, se isto é menos 9, então A3 é menos 9 menos 2, o que é igual a menos 11. Bem, agora sabemos o que é A3, é menos 11. Então, isto é menos 11, podemos descobrir que A4 é menos 11 menos 2, o que é igual a menos 13. E estamos quase lá. Sabemos A4, o quarto termo desta sequência aritmética, é menos 13. Então, podemos agora, se isto é menos 13, A5 será A4, que é menos 13, menos 2, o que é igual a menos 15. Então, o quinto termo na progressão é menos 15. E acabamos.